Nessa pamonharia são 2.400 espigas de milho em dias normais. Na temporada de frio, como a que estamos vivendo, esse número mais do que dobra, vai para 5.000. No dia normal, em torno de 600, 700 pamonhas, a venda normal no dia a dia. Com o frio, é o que a gente consegue produzir, acima de 1.800, 1.700. O que a gente consegue produzir, a gente consegue vender nesses dias de frio. Ele tem até que investir em mão de obra para dar conta dessa demanda. A produção aumenta, com isso a gente tem que contratar mais funcionários, se é um funcionário extra para esses dias de frio. E do mesmo jeito que a matéria-prima, a gente precisa andar muito mais, conseguir mais matéria-prima. Porque o consumo é bem maior. E essa alta procura pela pamonha e por outros derivados do milho faz com que o preço do cereal aumente. Aumentou, deve ter em torno de 10 dias, começou a subir o milho, ele sobe diariamente. Dentro desses 10 dias, ele sobe em torno de 30 a 35% numa mão de milho. Porque o consumo aumenta e com isso a demanda vai aumentar. E com isso, os produtores elevam o preço do milho na roça. Essa daqui é a pamonha de sal. Nessa pamonharia, ela custa R$ 14,90. Se a alta no preço do milho fosse repassada para o consumidor, ela chegaria a custar R$ 17,00. A gente consegue absorver todo esse aumento sem repassar para os clientes. O que a gente aumenta, ganha na quantidade, na venda, número. Porque o número aumenta muito as vendas. E com isso, o lucro diminui, mas aumenta nesse sentido de ser muita a produção. Então, com isso, a gente consegue ter um lucro ainda. Além do frio, que provoca aumento da demanda, ainda tem as festas juninas, que colocam no cardápio muitas comidas típicas à base de milho. Aliado a tudo isso, a estiagem colabora com o encarecimento do cereal. Ao fim do período chuvoso, a tendência sempre é de alta. No caso do milho, tivemos aí uma alta do mês de abril até agora de 50%. Isso já em função do início do período deste hache. E a tendência daqui para frente é de alta. Agora, esse mês de junho, que vai ter uma demanda a mais em função das festas juninas, mas sempre a tendência vai ser de alta. No mês de agosto, setembro, outubro, seria, no caso, será o ápice da alta do preço.